Música Travo de São José Passou-me à passada É a primeira vez que a vi Achei a moça engraçada E nunca mais a esqueci Era bonita Um vestido de chica Eu em graças E eu amo Em português E o meu olhar Piso nela Com um beijo E fica-me com o senso E a encontrar Outra vez Mesmo destino à vontade Novamente encontrei Novamente encontrei Mas para dizer a verdade Que diferente Que eu achei Um gato e um trajado Luz Pós-caração De uma orquídea De uma orquídea De um travo De São José De um ar 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 Que cheirava A perdição Daquela De um ar 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 De um ar